Vamos falar sobre o reajuste salarial dos servidores? A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que o Estado comprometa mais de 49% da sua receita com salários. Mato Grosso já ultrapassou esse percentual. E a receita de Mato Grosso? Não cresceu? Sim, 6%. Enquanto as despesas com salários cresceram 15%. Há um descompasso. Por isso, o Governo do Estado apresentou uma proposta para pagar 6% de RGA para os servidores públicos divididos em 3 parcelas com o compromisso de chegar aos 11,28% de reposição com a elevação da receita. Essa proposta é para não atrasar o pagamento dos salários, porque salário em dia é prioridade. 25 estados do Brasil não irão conceder reajustes aos servidores. O momento é de unir forças para superar as dificuldades. Mato Grosso não pode parar. Servidor. O Estado precisa de você. A população precisa de você. Governo de Mato Grosso.